Carros elétricos não necessariamente resolvem o problema ambiental, mas caíram no gosto popular mesmo assim. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Os carros elétricos são uma febre nos Estados Unidos e em boa parte do mundo desenvolvido. Os valores estão baixando significativamente e muita gente aceita pagar bem mais caro por um elétrico do que por um veículo a combustível. Você pode ver isso como um caso de sucesso do governo em mudar o mercado. O governo federal americano e vários estados de lá passaram leis restringindo a fabricação de carros a combustível e ao mesmo tempo dando incentivos para fábricas de carros elétricos. Governos tipicamente fazem isso em nome do meio ambiente, afinal, carros elétricos não poluem as ruas, certo? Sem os incentivos do governo americano para o carro elétrico, essa mudança jamais teria acontecido. Será mesmo? O anarcocapitalismo foi refutado? Bem, não é bem assim. Primeiro, é preciso deixar claro que carros elétricos não são, comprovadamente, uma alternativa ambiental melhor do que carros a combustão. De fato, eles não geram gás carbônico ali na combustão interna, porque usam energia elétrica. Certamente melhoram o ar na cidade onde circulam. Mas essa energia elétrica precisa ser produzida em algum lugar. Então, a popularização de carros elétricos está trazendo um enorme aumento da demanda por eletricidade em usinas de todos os tipos. E, embora existam uma porcentagem de usinas nucleares, eólicas, solares nos EUA, usinas ditas verdes, a grande maioria da energia de lá é produzida ainda por usinas termoelétricas, muitas delas a diesel. Ou seja, no final, seu carro elétrico acaba queimando diesel da mesma forma que antes, só que a distância. Ok, é preciso reconhecer que uma grande usina termoelétrica tem ganhos de escala e consegue produzir energia com muito mais eficiência do que um motor pequeno de um carro. Além disso, embora seja um número menor, pelo menos uma parte da energia gasta pelo seu carro é produzida em usinas verdes. Então, isso significa, sim, uma redução da quantidade de combustível que você queimava antes. Boa notícia para o meio ambiente. Mas resta saber se essa boa notícia compensa as más notícias. Medido por peso, um carro a combustão é praticamente todo reciclável, porque o motor, chassi e estrutura é basicamente aço, alumínio ou alguma liga de metais conhecidos e de fácil reciclagem. O peso de um carro elétrico, porém, está principalmente nas baterias. E a questão da reciclagem dessas baterias ainda é controversa. Tem melhorado, mas ainda está longe do desejável. Isso significa que, neste momento, o seu carro elétrico polui até mais do que um carro a combustão. Ou, pelo menos, tal efeito ecológico do carro elétrico é altamente questionável. Pode ser que melhore no futuro? Sim, existe muita chance. Mas não é isso que está fazendo o carro elétrico ganhar o apelo popular. Também não são os incentivos do governo para as pessoas comprarem carros elétricos. O principal fator que fez as pessoas preferirem carros elétricos é que eles são gostosos de guiar. O motor elétrico fornece um torque imediato, muito maior que qualquer carro a combustão. De fato, os projetistas dos carros elétricos populares têm que incluir até limitadores para evitar que você vá de 0 a 100 km por hora em poucos segundos. Isso poderia colocar sua vida em risco. Em tese, se você tirar essas limitações, qualquer Tesla Model 3, o carro elétrico mais popular, ganha de Ferrari em tempo de aceleração. E existe outro fator, os carros se tornaram basicamente computadores móveis. Você instala programas, atualiza o software do carro, pode até jogar videogames, embora isso não seja muito recomendável. Essa tendência tem acontecido com carros a combustão também, mas nos carros elétricos isso toma todo um novo patamar. Tudo é elétrico ali, é controlado por dispositivos elétricos. Você pode escolher o som da sua buzina. Por exemplo, o Autopilot, que é o programa da Tesla que dirige o seu carro automaticamente por você, é um sucesso enorme. E nesse sentido, a Tesla tem sido realmente revolucionária nesse mercado. Ela surgiu muito antes das leis e regulamentações de incentivo do governo, e sua ideia sempre foi fazer carros elétricos do zero. Os fundadores iniciais Martin Eberhard e Mark Tarpenin fundaram a empresa em 2003, mas logo no ano seguinte, em 2004, entrou em cena o seu mais conhecido rosto, Elon Musk, que comprou a maioria das ações. A proposta desde o início foi reformular tudo. Eles entenderam que carros elétricos são muito diferentes de carros a combustão, mesmo que pareçam a mesma coisa por fora. E logo com os primeiros carros lançados, ganharam o gosto dos consumidores, a ponto de muita gente reconhecer que a indústria iria nesse sentido de qualquer forma, era inevitável. Todos esses bônus e incentivos que o governo deu foram justamente para tentar ajudar os empresários amigos do governo, daquelas grandes montadoras tradicionais, a não ficarem à mercê. Hoje, os carros da Tesla são comuns nos Estados Unidos e na Europa. Ela vende tanto quanto consegue produzir. O valor ainda é um pouco superior ao valor dos carros a combustão comum. Porém, como a energia elétrica é mais barata, tende a se pagar em muito pouco tempo. O que fez o carro elétrico virar o futuro não foi o governo, não foi a questão ambiental, foi o que sempre fez bons produtos superarem produtos mais antigos. O consumidor gosta mais deles. Aqui no Brasil, talvez essa realidade esteja um pouco distante. Sempre foi proibitivo importar carros por aqui. Um carro considerado popular nos Estados Unidos, como o Tesla Model 3, vendido por lá a partir de 45 mil dólares no final de 2021, o que daria numa conversão direta 256 mil reais, já bastante salgado para os padrões brasileiros, mas, lógico, para você trazer esse carro para cá, você tem que incluir ainda os impostos do governo, que, na prática, se você quiser comprar hoje um Tesla Model 3, separa um milhão de reais facinho, facinho. Isso por um carro que é considerado popular nos Estados Unidos. Mas, inevitavelmente, as novidades americanas acabam chegando por aqui, mesmo que leve algumas décadas. mudanças. E a força dessas mudanças indica que isso será inevitável. E o que significa isso? O que isso afeta você? Bem, existem algumas coisas que podemos aprender com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Algumas oportunidades interessantes. Enquanto aqui no Brasil ainda se discute se deve haver frentista para posto de gasolina, saiba que o conceito de posto de gasolina como um todo está deixando de existir nos Estados Unidos. Porque agora qualquer birosca pode colocar um carregador de carros elétricos. É só uma tomada. Não tem segredo carregar o carro, porque é como ligar o seu notebook na tomada. Com a única diferença é que o cabo fica na rede e a tomada fica no carro. Prédios podem ter carregadores para você deixar o seu carro carregando à noite. Estou ansioso para ver como a criatividade dos nossos burocratas vão inventar leis idiotas para encarecer isso aqui no Brasil. Além disso, o grande fenômeno é a incapacidade das fábricas tradicionais de carro, das grandes montadoras, de migrarem para carros elétricos. Sim, todas as grandes montadoras que atuam aqui no Brasil tem programas para desenvolvimento de carros elétricos, GM, Volkswagen, Fiat, mas esses programas não tem ido muito bem não. A GM é a única que conseguiu sair do zero com isso, basicamente adquirindo empresas menores que trabalhavam com carros e caminhões elétricos, mas mesmo ela está tendo tantas dificuldades que algumas pessoas chegam a duvidar que conseguirão um dia competir de fato com a Tesla, Rivian e outras startups nessa área. A GM recentemente paralisou a sua produção dos carros elétricos Bolt e promoveu um recall massivo devido a falhas no projeto. Há pouco tempo atrás teve que jogar fora praticamente toda a tecnologia que comprou de uma startup, a Nikola, porque não fez a due diligence adequada e só depois percebeu que a tecnologia comprada era inútil. Enfim, estão com problemas. O fato é que essas gigantes estão acostumadas demais a produzir carros a combustão. O carro elétrico é praticamente outra coisa, só é parecido com um carro a combustão por fora. Migrar a produção de combustível para elétrico é praticamente jogar tudo fora e começar de novo. E isso é muito mais fácil para uma nova empresa numa nova fábrica do que em uma estrutura que já tem um custo investido grande. Ou seja, as coisas podem mudar, mas neste momento parece que o que veremos no futuro é uma falência das grandes produtoras de carro a combustível, provavelmente na próxima grande crise econômica mundial. E o seu carro aqui no Brasil será um Tesla, um Rivian ou, quem sabe, alguma outra empresa nova. Talvez uma aqui do Brasil mesmo. Aliás, já tivemos uma empresa de carros elétricos por aqui, a Gurgel, lá nos anos 80. Infelizmente, talvez tenha sido uma empreitada muito à frente do seu tempo. A tecnologia para baterias de alta capacidade que existe hoje não existia então, o que, junto com as tradicionais burradas legais do governo brasileiro, fez com que a empresa fosse a falência. Não é a toa que as ações da Tesla hoje valem muito mais do que as da GM, embora o patrimônio e faturamento da GM sejam ordens de grandeza maiores do que da Tesla. O fato é que a GM tem sim uma boa posição hoje, mas tudo indica que não terá num futuro muito breve. E o investimento em ações é sempre uma aposta no futuro. Esqueça o passado, esqueça o presente. Pode ser algo triste para quem trabalha direta ou indiretamente com carros a combustão. Mas, ao mesmo tempo, abre todo um novo leque de oportunidades para um monte de gente. Sem o governo atrapalhando o mercado, sem o governo querendo mandar no mercado, as coisas funcionam muito bem. Governo só atrapalha em tudo que tem por aí, inclusive na questão dos carros elétricos. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br barra visão libertária, tudo junto sem acento. Ou clique no link da descrição. Até a próxima.